Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização e no cenário do vídeo de hoje trazemos o andamento das obras da futura estação São Joaquim da linha 6 Laranja, a última estação em construção que vai ter uma ligação direta com a linha 1 Azul. Hoje dia 30 de novembro de 2023, agora são exatamente 12 horas e 32 minutos. Para quem ainda não conseguiu identificar a localidade, estamos aqui na parte central, a avenida 23 de maio, vocês viram ali o cruzamento com a rua Pedroso, aqui a rua Vergueiro mais à frente, aqui o trabalho que segue nas escavações da futura estação São Joaquim com essa ligação direta com a linha 1 Azul. Os trabalhos aqui vem avançando muito bem e segundo a linha 1, a estação São Joaquim ultrapassou os 25,63% da sua conclusão. Lembrando a vocês que a estação São Joaquim, ela foi a última a ter seu trabalho iniciado e até mesmo ela ultrapassa com sobra os trabalhos que seguem na estação 14 Bis, onde já começou há muito tempo atrás. Então relacionada ao sítio arqueológico que atrapalhou um pouco os trabalhos e a partir de agora aquele trabalho deve evoluir pessoal a partir desse momento, porque os trabalhos nas escavações lá sobre relação ao sítio vem sendo finalizados. Aqui vocês conseguem ver parte das estruturas das edificações antigas, contrastando com as edificações novas. O trabalho da estação São Joaquim já denota ali um avanço significativo sobre essa questão da construção da plataforma e preparativo para os túneis de acesso à parte principal da estação, como vocês estão vendo. Eu vou chegar um pouco mais, próximo aqui dessa edificação da Caixa Econômica, olha só a arborização da Avenida 23 de Maio. Eu lembro que essa região aí era bem defasada em questões de árvores, né? Na última década houve um plantio em muitas partes da cidade e hoje a gente vê alguns frutos relacionados a essa arborização. Lembra muito como é que está a situação na 9 de julho, né? Bastante árvores em alguns trechos ali. Aqui pessoal, vocês conseguem ver, ó. A gente vê uma manta amarela naquela estrutura, possivelmente o acesso de ligação e lembrando a vocês que tem um acesso pelo viaduto pedroso que está sendo preparado ali. Para quem trafega utilizando aqui o viaduto pedroso vai ter um acesso de ligação direta com a futura estação São Joaquim. Mais ao fundo, seguindo a rua Pedroso, onde vocês estão vendo aquele prédio azul com os detalhes amarelos, é a estação Bela Vista. Aqui vocês devem ter visto o vídeo aí, possivelmente, no momento que eu estou gravando esse, eu não sei qual vai ser a ordem de postagem. Mas esse sentido que vocês estão vendo agora, da nossa direita, é o sentido para quem vai ir ali para o Vale do Angabaú, sentido Praça da Bandeira, 25 de Março e por aí vai. Vocês conseguem identificar aqui o canteiro que foi destinado aí a esses trabalhos de escavações nessa parte aqui. Eu vou tentar abordar, mostrar para vocês como é que segue esse trabalho e lembrando, pedindo a vocês que não esqueça pessoal, muito importante o seu like, porque isso ajuda a impulsionar o trabalho de divulgação do nosso trabalho. Se inscreva, porque só assim você recebe as notificações a se postarmos um novo vídeo. Lembrando, na metodologia de escavações da futura estação São Joaquim, ela segue o mesmo método NATM, método tradicional, com uma profundidade de 54 metros. A média de profundidade da linha 6 laranja, ela ultrapassa aí os 42 metros e meio. É a linha mais profunda da cidade e possivelmente a mais profunda do Brasil. Eu vou seguir aqui pessoal, mais à frente, vocês vão ver a estação da linha 1 azul, que vai ser criado os acessos da linha 6 laranja. Eu vou mostrar para vocês o terreno também, e bem aqui vocês conseguem identificar a estação São Joaquim da linha 1 azul, tanto o acesso do outro lado, a gente consegue ver o elevador ali, para deficientes, e aqui do outro lado também, a outro acesso de entrada principal para a estação. Bem ali, onde vemos os tapumes laranja, é a área que vai ser destinada ao acesso, um dos acessos à estação São Joaquim da linha 6 laranja. Deixa na descrição, nos comentários, o que vocês estão achando sobre o vídeo, sobre as evoluções da linha 6 laranja, que vem seguindo a cada vez mais. Tatuzão segue hoje no sentido da estação Itaberaba, Hospital Vila Penteado, e segue no sentido da estação PUC, no sentido sul, que é esse trajeto que é onde estamos gravando hoje. E ali a gente vê as duas gruas de auxílio ao trabalho de escavações, como vocês estão vendo. parte das estruturas das edificações aqui na região, contrastando com esse verde lindo da 23 de maio. A gente encerra esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, o trabalho vem seguindo a todo vapor. Deixe um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou pessoal! Falou pessoal! Falou pessoal!